Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje a gente vai analisar a música Pai Nosso do Ministério Pedras Vivas, ok? Bora lá! Ok, vamos pegar essa primeira estroca aqui, tá bom? É o seguinte, o que ela tá fazendo? Bom, basicamente ela tá rezando o Pai Nosso, né? Só que louvando, tipo, tá louvando o Pai Nosso, né? Com umas diferençazinhas de letra ali, né? Pai Nosso que está no céu, certificado, certificado, não, mas é tipo mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Então, assim, a princípio é o começo de música, eu gosto bastante, começo de música a gente sempre tem que ser uma coisinha mais suave Pra que a gente possa crescer depois, então aqui ela tá me falando Tenta falar a letra primeiro pra você saber aonde que tá aí a palavra Pai Nosso Pai Nosso nos céus, santo é teu nome Teu reino buscamos, tua vontade seja feita Olha aqui, entendeu? Então a gente faz Pai Nosso no céu, santo é o seu nome Teu reino buscamos, né? Não, deixa eu ver isso Pai Nosso nos céus, santo é teu nome Teu reino buscamos, tua vontade seja feita Então tá vendo, eu uso essa voz aqui Então o que vocês tem que fazer? Usar mesmo pra cantar, aqui ó Pai Nosso, Pai Nosso É a mesma voz Nos céus Mesma voz Mesma voz Santo é teu nome Teu reino, teu reino Buscamos, tua vontade seja feita É tudo bem suave, inteiro gastando ar Não é Pai Nosso, arrastado Tudo nos céus, santo Não, não precisa disso Porque é como tipo a mesma música Pai Nosso Isso daqui é uma oração Pai Nosso que estás no céu Tá bom? Então é uma oração Não é uma briga Pai Nosso que estás no céu Não Pai Nosso nos céus Pai Nosso Oração, ó Nos céus Santo é teu nome Eu não faço Santo é teu nome Não, até porque fica aqui, né? Então eu faço mais suave Santo é teu nome Dá pra ouvir aqui, ó O arzinho saindo da minha boca Esse arzinho tem isso aí Tá bom? Seguimos Na terra, como é, nos céus Vem se o céu descer Na terra, como é, nos céus Vem se o céu descer Ok Então aqui ela já não jogou mais Aqui no caso dela Ela tá jogando mais Uma voz mais encorpada E tal Porque ela tem uma voz mais encorpada E ela tá encorpada na voz O que que ela faz? Como é que ela tá encorpando? Ela dá assim, entubada? Não Ela não faz isso aqui na voz Na terra Já tem tanta gente fazendo isso Pega e entuba aqui a voz Na terra Como és? Não, não é assim Até porque, nossa Do eu e a verdade Aqui só tem que fazer isso Na terra Aqui a minha voz Minha voz é diferente da dela Não vai ficar encorpada aqui Igual a dela A minha voz é aguda Aí então Na Eu tava aqui, ó É com a vontade Seja feita Faço Na terra Como é Nos céus Deixa o céu descer Então aqui o que que eu fiz? Eu só abri mais aqui, ó A partir do tempo na boca Uma coisa que vocês podem fazer Se você olha na frente do espelho E canta isso Na terra Olhando lá a campainha aqui, ó Aquela bolinha assim que fica pendurada Bem no fundo da sua garganta Tentar visualizar ela Ah, mas tem que fazer alguma coisa com ela? Não Só tem que visualizar Na terra Isso significa que a sua voz vai estar Você vai estar tudo aberto aqui E vai conseguir encorcar melhor Quanto mais aberto Quanto mais você conseguir ver ali O fundo da sua garganta Cantando Melhor Mas lembrando que não é pra colocar a voz aqui É só abrir Tá bom? Não precisa colocar a voz aqui Seguindo O fundo da sua garganta É só abrir a voz aqui Tentar visualizar a voz aqui Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ainda bafurado, mas com mais voz. Antes era bafurado, meio sem voz. Pai Nosso. Agora está bafurado com mais voz. Pai Nosso. Se você quer saber se está fazendo certo ou errado, você pode colocar a mão na frente da boca e ver se o bafinho está saindo. Pai Nosso. Ele não pode deixar de sair, tá bom? E aí quando você faz a segunda vez, que tem que ser um pouquinho mais de voz Pai nosso Tem que sair de uma quantidade de árvore que eu tô com essa, ok? Aí eu vou Na terra Como é Você também pode colocar a mão na frente E lembrando, ou colocar a mão na frente Eu acho que é mais fácil vocês olharem o afundinho da garganta nessa parte, tá bom? Olha lá pra ver se tá bem aberto, tem que abrir Tem que olhar o afundinho da garganta Quanto mais vocês conseguirem olhar melhor Sempre lembrando, não é pra eu colocar a mão na frente É só abrir, literalmente, é só abrir A voz sai normal Normal, do jeito que você tá soltando a voz Você só abre mais a boca, tá bom? Aqui, vamos lá Aqui, vamos lá Uma parte lá que começa a aumentar a música Começa a aumentar o fervor da música, né? Então, aquela coisa Deixa o céu descer Uma coisa que pode acontecer Principalmente pra quem é iniciante e tudo mais É tentar imitar a voz encorpada dela Deixa o céu descer Tentar fazer essa voz encorpada dela Desse jeito aqui Mas não Não tenta imitar a voz dela A voz dela é dela O timbre dela é dela Tá bom? Tenta fazer na sua voz Soar diferente não tem problema Soar desafinada é uma coisa Soar diferente é outra Você tem que usar a sua voz pra cantar Então, não tente deixar a sua voz igual a dela Tentar ajustar ali pra que fique bonito na sua voz Então, por exemplo, ao invés de fazer Eu, ao invés de fazer Deixa o céu descer Que nem ela faz ali Tentar encorpar Não, o que eu faço? Deixa o céu descer É com a minha voz É o meu jeito de cantar É com o meu timbre Entendeu? Então, eu tenho que deixar bonito pro meu timbre Assim fica bonito no timbre dela Ok? Ah, tá Aí pra outra parte Deixa o céu descer Ela faz aqui O que ela faz? Sabe aquele momento que você chama Mãe, pai, casa Mãe, deixa o céu descer Tipo isso Então Deixa o céu descer Desce de jeito aqui, ó Força aqui Então, pressão aqui Jamais Jamais Nem pra fazer mais volume O volume ele vai vir da pressão Que você faz aqui na barriga Então Deixa o céu descer Aqui, ó Gasta ar Tenta gastar Nessas prazes assim Tenta gastar todo o ar de uma vez Nessa aqui Deixa o céu descer Entendeu? Faz a força aqui E não deixa nenhuma força aqui Aqui você não pode sentir nada Deixa relaxado assim Um jeito que você faz também Deixa a cara toda relaxada E só aqui Você faz pressão Deixa o céu descer Aqui você não pode sentir nada Tá bom? Tenta fazer uma coisa que pode ajudar também Uma dica Ela não faz isso Mas eu vou falar aqui pra vocês fazerem Se vocês quiserem uma diquinha assim Uma sede Então Soltar um pouquinho de arzinho no final Deixa o céu descer Essa arzinho aqui Se tiver bem solto Soltar esse arzinho vai ser fácil Se a voz estiver na garganta Muito na garganta Soltar esse arzinho vai ser difícil Então Deixa o céu descer Entendeu? Entendeu? Soltar É que ela fez mais agudo Mas é o mesmo esquema Não como se eu tivesse que Alcançando alguém Deixa o céu descer Alcançando alguém Entendeu? Alcançando alguém Deixa o céu descer Alcançando alguém Alcançando alguém Alcançando alguém Alcançando alguém Aqui você pode até fazer mais com o lado Rei dos reis Rei dos reis Entendeu? Rei dos reis Tipo isso, tá chamando Rei dos reis pra mim Lá longe Ó, ela fez mais Deixa o céu descer Eu vou cantar junto com ela pra vocês verem como soaria A minha voz, tá bom? Eu não vou fazer igual a ela, vou fazer as mesmas notas Que ela tá fazendo, mas na minha voz Deixa o céu descer Eu sou, mas não fica feio Entendeu? E lembrando sempre, não imita a voz do cantor Você tem a sua voz e o cantor tem a voz dele O poder é o amor É a glória pra sempre 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 ok então aqui que é o seguinte o aqui essa parte aqui é aquela parte que a gente repete é mais tipo como se fosse um louvor assim é um louvor não uma música ali né tipo tá fervendo mais ainda aqui entendeu é o reino teu o poder a tua é a glória pra sempre amém aqui o que você faz é mais ou menos aquela voz assim de chamar alguém você tá chamando tá falando você não tá chamando você tá meio que falando mais rápido meio que brigando com a pessoa não não que o sentimento é esse mas a voz é mais ou menos a pressão que você vai usar a voz é mais ou menos essa tipo teu é o reino teu o poder a tua é a glória pra sempre é a glória pra sempre amém entendeu tenta fazer assim ó dá umas é quase que nem eu fiz aqui intercalo falar do contato falar do contato que aí aí faz uma diferença que vai ver que vai é uma coisa diferente se você jogar na garganta você vai sentir muito diferente então teu é o reino teu o poder a tua é é a glória pra sempre amém entendeu desse jeito aqui que nem estão fazendo a glória pra sempre amém é o pai nosso que estás aos céus santificado seja o que eles estão fazendo o pai nosso assim na terra aqui na terra como nos céus Sacie a nossa fome, perdoa as nossas gêmeas, assim somente, totalmente inteiro. Sacie a nossa fome, e o rio, o rio, eu sempre amei, e a glória, toda glória, pra sempre, amém. Ok, então basicamente essa música aqui, o que ela faz? Nessa parte aqui do teu, é o rio teu, a música toda assim, ela se resume assim, como é que eu posso dizer? Começa falando, orando, com essa voz mais suave, mais tranquila, pai nosso, nos céus, santo é teu nome. Mais nessa voz, entendeu? Aí depois vamos, na terra, aqui você já faz mais a hora, na terra. Na terra, aí aquele negócio lá, vê a bolinha aqui, a bolinha que fica pendurando, vê o fundo da sua garganta, no espelho, tem que ver. Na terra, tipo isso, entendeu? E assim por diante, né? Então, no... No... Teu é o reino, você pode também tentar ver lá, a bolinha afundando a garganta também, pelo espelho, enquanto você canta. Teu é o reino, teu... E aí, uma coisa muito importante também, tomando bastante cuidado, de nunca... É, nunca... É só abrir, a voz tem que sair normal. Ok, então, gente. Então, essa daqui foi a análise de pai nosso, do Ministério Pé das Minas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.